Olá gente linda, bem-vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e para te ajudar a cuidar literalmente dos teus bolsos. E porque segunda-feira é um dia de primeira, nada melhor do que ter vídeo novo no canal todas as segundas-feiras às 18h30 sem IVA. Então, subscreve já o canal. O tema do vídeo de hoje são conceitos relacionados com o empréstimo bancário. Tenho aqui uma pergunta que diz Olá Diana, surgiram algumas dúvidas de conceitos que aparecem quando fui fazer uma simulação de empréstimo bancário e gostava de ter uma ajuda a entender o que é TAN, TIEG, SPREAD e Euribor. Obrigada. Então vamos lá, o que é Euribor? Basicamente, de uma forma bem simples, Euribor é a taxa mãe e é basicamente a taxa de referência na zona euro, no mercado da zona euro. Contrariamente ao que muitos pensam, a Euribor não é só uma taxa. Tem a Euribor de uma semana, duas semanas, um mês, dois e três meses, seis, nove e doze meses. BEM! A Euribor indica a taxa de juros média dos empréstimos que os bancos fazem entre si e é calculada diariamente e divulgada mais ou menos por volta das 11 horas. Porquê que ela é importante? Porque é uma taxa de referência, quer para empréstimos bancários como para contas poupança. E onde aparece a Euribor? Exatamente na taxa anual nominal, que é o preço que cada banco cobra pelo empréstimo. A taxa anual nominal é a soma da Euribor mais o SPREAD. É anual e dividida depois consoante o pagamento que vai ser feito do empréstimo. Se mensalmente vai ser dividida por 12, se trimestralmente vai ser dividida por 4 ou o mês. Se for dividida por 2, no caso de ser semestral. Atenção! Não confundir a TAN com o SPREAD, uma vez que a TAN é uma taxa de juros que é destinada a empréstimos que possuam uma taxa de juros variável. Enquanto que o SPREAD, que já é outro conceito que falámos há pouquinho, que foi questionado, que é nada mais, nada menos do que a margem de lucro que os bancos têm ao fazer um empréstimo bancário. Também é interessante referir que muitas pessoas vão diretamente à ficha, ficha de informação normativa, e procuram qual é que é o SPREAD mais baixo. Ou seja, qual é que é o banco que oferece uma margem mais baixa a nível de SPREAD. Só que muitas vezes esquecem-se de ver o principal indicador dos empréstimos e aquele que vai realmente trazer todas as informações que são importantes para eu avaliar qual é que é a melhor opção de empréstimo para mim. E esse indicador é taxa anual efetiva global. Porquê? Porque ela vai conter todas as despesas, impostos, comissões, despesas com o processo do dossiê, tudo aquilo que eu vou ter que pagar, além do empréstimo do valor que eu pedi para financiar. Se eu conseguisse colocar num gráfico, imaginem um círculo, a taxa anual efetiva global teria a Euribor, o SPREAD, os custos e os produtos associados e todas as comissões e despesas que o empréstimo vai ter. Portanto, se não queres ficar com o bolso desfalcado e ficar a pagar ao longo de anos por uma burrice, faz várias simulações, procura vários bancos e vê qual é que tem a melhor proposta para ti. E lembra-te, mais do que analisar o SPREAD, procura ver os encargos, o valor total que vais ter que pagar para fazer aquele empréstimo. Lembra-te também que teres um valor de entrada poderá ser uma mais-valia para o teu empréstimo ser aceito. Se gostaste do vídeo, se de alguma forma te ajudou ou conheces alguém que precisa de saber estas definições, então deixa o teu like, partilha com essa pessoa e até ao próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Trata do Quintena Goose